Manhã ensolarada e movimentada como todo dia acontece no cruzamento da Rua México com a avenida Pinheiro Machado, no bairro Embratel. Uma mulher estaciona a moto dela quando o homem caminha na direção da vítima. Ele saca um revólver da cintura e anuncia o assalto e toma a chave da moto. Ele tira o capacete do baú da motocicleta, coloca na cabeça e sai. Na esquina o compasso dele o aguarda e os dois fogem pela avenida Pinheiro Machado, sentido bairro. As imagens que circulam na internet foram captadas pelas câmeras de uma residência e de um comércio da região e devem ajudar a polícia civil a identificar os criminosos. Legenda por Sônia Ruberti